Existe uma luz, um guerreiro e um sol Conflitos aqui entre nós A noite vem um, vem sem rumo nenhum Somente tirar a paz Mas tem um moleque, ele é um bom malandro Não há pronta dentro do salão Por isso eu te digo, não pode ser o fim Quantos caras morreram em vão Vários manos não Agora sua mãe tem de quem se orgulhar, viu? E não viver mais entre a paz e o fogo Veja sua mãe Parada de contigo, só querendo ver você voltar do som O tempo foi pouco, me lembro da cena O vento soprou e levou alguém Via o moleque dançando, leve e solto o som rolando As ideias e o beijo O baile é problema, jaqueta é um mistério Mais um dilema Tiros, covardia se van Tiros, entre 60 do amanhã Eu vi deitado no colo de alguém Com uma bala no peito lutando com fé Aquilo, isso aguentou nosso som O assunto foi breve E por causa de pó Na amiga eu via o corpo de alguém Acertou o moleque Uma dona também Olha vem é quem Esse inimigo eu não sei Se liga Esse é o som Rap é rap Função é função Quando descobre Quem saiu de cena É uma dor no peito Problema, problema Pra onde eu vou Quem sou Não sei Hoje eu tô de boa Mas me lembro de alguém Um tiro na calada Chegar do refém O baile Chorou outra vez Vários manos Não Agora sou mãe Vem de quem se orgulhar, viu? E não viver mais Entre a paz e o fogo Veja sua mãe Parada de contigo Só querendo ver Você voltar do som Pilo Emociona ladrão Um tiro Falta de compaixão Ninguém se conforma Mas fazer o que? Respeite o baile Lave as mãos Matar Porque a vida tá aí É só saber viver Pode crer O tempo acabou Mas o mano dançou Valorize você Não vale a pena Derrubar alguém Um cigarro na mão Na outra mão Uma serva O jogo de luz O DJ é galera E o moleque tem seu filho e mulher Larga esse ferro Sai num corre qualquer Lembra da sua foto Pregada na parede Seu pai quando olha Chora e não entende Existe uma luz Vem na sua frente Pena que os moleque da quebrada Não entende Termina o ferro Agora sou mãe Vem de quem se orgulhar, viu? E não viver mais Entre a paz e o fogo E não viver mais Vem de quem For so long I'm all out of love What am I without you I can't be too late To say that I was so wrong